Nesta época do ano, muita gente viaja e costuma passar horas e horas dentro de carros, ônibus e aviões. Isso pode ser prejudicial à saúde. O repórter Gabriel Sena está com o médico e tem dicas importantes para quem vai fazer longas viagens de férias. Não é isso? Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Arthur. Olha, além de uma boa noite de sono, de uma alimentação balanceada, é importante que o motorista não consuma bebida alcoólica na noite anterior, porque no dia seguinte a ressaca também atrapalha o reflexo, de acordo com o doutor José Milton. Doutor, fora essas dicas, na hora que o motorista vai pegar a estrada, o que ele tem que se preocupar? O principal é o planejamento da viagem. Então a gente pede que essa viagem seja intercalada com períodos de descanso, de relaxamento. A cada duas horas, a cada 150 quilômetros, o motorista para, ele se estica, ele se espreguiça para permitir que a viagem seja conduzida de uma forma tranquila. Agora, em relação ao posicionamento do motorista no banco, algo que seja mais confortável e seguro para ele. O Sr. Vicente, ele é taxista de 18 anos, ele disse que é assim que ele viaja, ele está correto o posicionamento dele? É. Esse banco, que é o encosto, ele deve ter uma inclinação um pouquinho maior, com muito cuidado para o encosto de cabeça. Esse encosto de cabeça protege a região cervical em caso de colisões e protege também para o descanso durante o percurso da viagem. Com relação aos braços, essa inclinação de 60 graus, ela é uma inclinação perfeita. Permite os movimentos do volante sem cansar muito os membros superiores. Quando ele se posiciona dessa forma, permite uma angulação adequada das pernas, que durante o cambiamento do veículo, ele vai se sentir um pouco mais descansado. Agora, em relação aos passageiros, a gente sabe que em uma viagem muito longa é difícil a pessoa ficar confortável no carro, né? Qual que é o posicionamento mais adequado para eles? O que a gente tem observado é que existe um planejamento inadequado da capacidade do veículo com relação ao número de passageiros e as bagagens. Então, o que deve ser evitado? Os passageiros muito apertados, com o uso de roupas muito apertadas, as roupas devem ser confortáveis, permitindo movimentos, evitar de colocar bagagem entre as pernas e permitir mobilidade desses passageiros. Agora, no avião, o assento geralmente é muito estreito, muito apertado. O que o passageiro tem que fazer? Hoje, os voos comerciais, eles têm diminuído muito a distância entre um banco e outro. E, realmente, há uma compressão muito grande dos passageiros. Somados a alterações pressóricas da cabine, do avião, realmente aumentam muito a predisposição de trombose venosa. Ele faz o quê? Levanta um pouquinho? O que o passageiro deve fazer, assim como nós orientamos anteriormente com o motorista, é a cada duas horas ele dá uma circulada, principalmente os indivíduos que têm fatores predisponentes. Sua obesidade, quem está usando anticoncepcionais orais, quem tem fatores de risco de doenças tromboembólicas. Doutor José Milton, muito obrigado por sua participação aqui no MGTV.